Oi gente, tudo bem? Meu nome é Kelly, Kelly Xie. Meu sobrenome é Xie. Se você fala duas vezes, Xie Xie significa obrigada em chinês. Sou de Taiwan e moro em São Paulo agora. Sou atriz, diretora, escritora, jornalista e organizadora de eventos de arte. Minha pesquisa acadêmica foi sobre o Teatro do Oprimido, que foi criado pelo diretor brasileiro Augusto Boa. Conheci o próprio Boa em 2002, nas oficinas dele no Teatro do Oprimido, quando estava estudando meu mestrado na Califórnia, nos Estados Unidos. Enquanto estava trabalhando na minha pesquisa do mestrado, eu culei uma oficina de teatro legislativo em Taiwan. Tive muita sorte, porque conheci bastante pessoas em várias áreas em Taiwan, pois eu era jornalista. Esse projeto foi o primeiro teatro legislativo em Taiwan e foi apoiado pelo prefeito Chen da cidade de Xie, pelo senador Lai e pelo município de Taipei. Os participantes se oferceram e aprenderam as técnicas do Teatro do Oprimido em seis dias, durante três fins de semana. Todo mundo ganhou café da manhã, almoço e café da tarde durante o trabalho. Eles escreveram suas histórias e apresentaram no último domingo. Como eu era curadora e curinga do projeto, convidei a prefeitura Chen e o senador Lai para assistir ao show. A peça mostrou o problema do lixo na cidade. Nós fizemos um teatro-forum para que os espectadores entenderem a questão e também os incentivamos a se tornarem espectadores. O que significa que eles entrarão ao palco para nos mostrar as ideias críticas deles sobre a peça. Depois, eu pedi ao senador Lai para participar do nosso próximo passo, teatro legislativo. Analisei o resultado desse projeto e acabei minha decisão de mestrado, intitulada A viabilidade de usar o metodo teatro legislativo do BOA em Taiwan. Ou, em inglês, Em 2004, nossa equipe de teatro do oprimido em São Francisco convidou o próprio BOA para vir e dar aulas de teatro do oprimido, Onde eu tive a oportunidade de ser a assistente dele durante a demonstração de teatro legislativo. Em 2007, visitei o BOA no CDO Rio, centro de teatro do oprimido, no Rio de Janeiro, para minha pesquisa de todo lado. Sim, ainda continuei pesquisando sobre o teatro do oprimido durante meu doutorado. Foi a minha primeira vez em viajar ao Brasil. O BOA me convidou para assistir a peça. É melhor prevenir que remédio dar ou de deobrir na cena. Depois da peça, percebe que o que a gente aprende sobre o teatro do oprimido de fora da América Latina, como os Estados Unidos ou outros países, não é suficiente. Falta muito, especialmente sobre o núcleo do teatro do oprimido, o amor. Eu fiquei apaixonada pelo teatro do oprimido no Brasil e, por isso, decidi ficar no Brasil para minha pesquisa de todo lado. Fiz a residência no CDO Rio e participei na jornada internacional de teatro do oprimido das universidades, que fazem todos os anos pelo GESTU, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, GESTU. Fui convidada para fazer parte da equipe do GESTU pelo professor Lico Turi em 2015, quando recebi o diploma do meu doutorado. Atualmente, sou representante do GESTU na Ásia. Estou responsável pelas coisas na Ásia, como promover o teatro do oprimido para pessoas que falam mandarim, traduzir os artigos sobre teatro do oprimido de português para chinês e da aula de teatro do oprimido em Taiwan, na China. Em 2018, meu livro, Histório de Teatro do Oprimido, O Caminho do Teatro Popular de Augusto Boa, foi lançado em Taiwan. O time GESTU foi convidando para ir a Taiwan pelo Ministério Cultural de Taiwan naquele momento. Os coringas Lico Turi, Ellen Salapecchi, Rony Valky, Cachalote Matos, Flávio Santos e eu, Keri Shi, mais o fotógrafo Luiz. Ficamos em Taiwan por duas semanas. A gente fez oficinas de teatro fórum ou arco-íris do desejo nas várias universidades. Também apresentou os shows de música brasileira na rua e no teatro. Foi a primeira vez que o GESTU promoveu o teatro do oprimido na Ásia e esperamos ter mais no futuro. Infelizmente, os projetos na Ásia estão parando por causa da pandemia do Covid-19. Porém, o GESTU nunca parou. Começou no final de março e organizou um grupo de estudos virtuais sobre o teatro do oprimido para pessoas que querem conhecer esse método de teatro. O primeiro livro foi o Teatro do Oprimido e outras políticas. E o segundo foi o Ásia do Desejo, que eu ajudei a traduzir para o chinês e foi lançando na China. O terceiro é a Estética do Oprimido. A gente fez cursos online nas segundas e quintas-feiras por duas horas e nos terminamos de ler um livro em quatro a seis semanas. O curso online é bom, mas não só para pessoas que querem conhecer o teatro do oprimido, mas também para pesquisadores de teatro do oprimido em cidades diferentes que podem conhecer ou reunir outro online. Na primeira aula virtual, já tínhamos mais de 170 pessoas participando. Agora a gente já tem mais de 250 participantes. O curso de teatro é difícil de dizer feito online, mas é uma ideia boa para discutir a estética e metodologia. O Brasil não tinha os cursos online de teatro do oprimido, mas a pandemia rapidamente desenvolveu o trend de pedagógia futurista. Em abril, eu fui entrevistada pela rádio coreana TBS e FM por causa da pandemia do Covid-19 no Brasil. Falei sobre nosso grupo de estudos virtual do teatro do oprimido pelo gesto durante o isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Porque os asiáticos também estão curiosos sobre o desenvolvimento de cursos virtual no outro lado da Terra. Como luta contra a pandemia? Fique em casa, mas também continue trabalhando e estudando online. Tchau! Tchau! Obrigado.